São seis horas, dezoito horas em ponto aqui em Goiânia, Goiás. Hoje, sexta-feira da Paixão, o feriadão, 14 de abril de 2017. Aqui da Câmara, antes de chegar até o gabinete 44, eu, Cajuru, seu empregado público, quero concluir o meu trabalho como cidadão e como seu empregado público nesta sexta-feira, neste feriadão. Comecei a trabalhar às seis e cinquenta e oito da manhã, quando ao vivo mostrei minha chegada aqui na Câmara, atendi, atendi a pessoas, atendi a um casal preocupadíssimo com as creches, Não há creches em Goiânia, na educação, para mães que trabalham e não há atendimento para seus filhos entre dois e seis anos de idade. Atendemos funcionários da Comurg em desespero, os dignos que recebem míseros salários e que estão preocupados, porque na Comurg, os marajás corruptos ganham mais de vinte mil reais por mês e são apaniguados, são protegidos por políticos, por secretários e, de repente, até pelo prefeito. Enfim, a Comurg precisa de uma solução. Atendi pessoas aqui no Gabinete 44 da Câmara, fizemos com o Dudu Oritana uma ronda das sete da manhã até as dez da manhã, nos pontos de ônibus, na Praça da Bíblia, onde havia uma denúncia de estar se cobrando quatro reais na tarifa do ônibus. Felizmente, confirmamos que não é verdade. Ainda, o preço é de três reais e setenta centavos. Na semana que vem, querem aumentar para quatro reais. E na semana que vem, na próxima sessão aqui no plenário, terça-feira, 18 de abril, e eu vou entrar com mais um requerimento baseado em cláusulas, em leis, falando em trinta e seis milhões de reais para protestar e denunciar o sindicato das empresas de transporte coletivo, empresas estas que eu pedi a intervenção nelas na justiça, com uma ação popular, assinada pela maioria dos vereadores desta casa. Esta ação é minha, com apoio da maioria, e vamos até o fim, nesta batalha do bem, contra o cartel do transporte coletivo. Deixei aqui a Câmara hoje para almoçar. Eu, o Dudu Oritana, que está comigo vinte e quatro horas, a voz dos bairros, com o Bezinho, meu amigo, com o seu pai de noventa e sete anos de idade, seu Benjamin, uma reserva moral da cidade de Anápolis. Almoçamos, comemos o nosso bacalhau, desta sexta-feira santa, de paixão, pedindo sempre a bênção de Deus e a proteção de Deus para a nossa saúde e o nosso dia a dia, com o seu empregado público, as quinze horas que dedicamos, de segunda a sexta, e as seis horas que dedicamos em plantões deflagrantes aos domingos. Durante o almoço, ficamos preocupados com uma denúncia de um posto de saúde, o UPA Itaipu. Para lá fomos, ficamos toda a tarde. Você pode acompanhar ao vivo, aqui abaixo desta transmissão, também ao vivo, em duas postagens que eu apresentei lá do UPA Itaipu, mostrando a verdade e sem, por fineza, prefeito Ives, por fineza, Secretaria Municipal da Saúde, sem nenhum sentimento de crítica por crítica. Pelo contrário, é até para colaborar com a prefeitura, é alertá-los. Pela manhã, alertamos sobre a falta de médicos no posto de saúde da Vila Nova e logo depois, duas horas depois que falamos, já haviam dois médicos no posto de saúde da Vila Nova. Não foi isso que você registrou, Dudu? Exatamente. Depois que alertamos e reclamamos aqui. Também o mesmo no UPA do Jardim Curitiba. Lá não tinha médico hoje. Nove horas da manhã, a gente reclamou, alertou a Secretaria Municipal de Saúde e uma hora e meia depois, um médico estava presente lá. O Dudu Ritano esteve lá, mostramos com imagens ao vivo. Então, esse é o nosso trabalho. Aqui não existe um vereador interessado em só apontar falhas. Pelo contrário, eu quero mostrar os erros e apontar soluções e ser um fiscal goiano do bem. Porque eu não tenho nenhum compromisso com o prefeito Iris Rezende, não dependo dele para nada, não pedi a ele nada, nem agulha, nem cargo. E só quero manter com este prefeito uma relação institucional séria, independente, em que eu seja o seu representante goianiense, mostrando a verdade, nada além da verdade do que está acontecendo. Assim, hoje, como eu disse, entre sete e nove da manhã, nos pontos de ônibus, principalmente na Praça da Bíblia, depois nos postos de saúde e depois que eu almocei, tive que ir correndo para o UPA Itaipu. As postagens estão aqui abaixo, boas notícias, cumprimentamos, demos parabéns à Secretaria Municipal de Saúde, que lá socorreu o que estava ocorrendo. Porque na hora do almoço, eu recebi uma denúncia grave e apresentei aqui ao vivo nas redes sociais, nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Lá acabou a energia do Itaipu, do Posto de Saúde. E um paciente estava correndo risco, risco, literalmente, morte, vida. Estou falando de vida ou morte. E um médico mandou o zap para o meu número 981-25-3345, pedindo socorro a mim. Eu para lá fui com o Dudu Aritana e passei a tarde lá no Itaipu. Repito, as postagens estão aqui abaixo, ao vivo, para checar tudo. E graças a Deus, duas horas depois, a energia voltou, a Celg lá esteve e felizmente este paciente está salvo. Mas também lá no Cais, Upa e Itaipu, ouvimos uma cidadã goianiense que apontou o maior problema alertado pelos médicos desta cidade, desta nossa querida Goiânia. A falta de condições de trabalho, senhoras e senhores, não há o mínimo, não há o básico para se trabalhar em cada Posto de Saúde. Por exemplo, Dudu Aritana, você esteve hoje no Posto de Saúde Vila Nova. Lá faltava o que para o médico trabalhar, Dudu? Faltava luva. Luva. Faltava remédio de pressão. Remédio de pressão. Faltava álcool. Faltava álcool. O básico. O básico. No Posto de Saúde, que é um postinho da Vila União, gente, só tem camisinha e soro. Não é isso? Exatamente. Camisinha e soro. Você precisa de um Posto de Saúde que só tenha camisinha e só tenha soro? Não é possível. O prefeito Iris Rezende prometeu em campanha que todos os postos de saúde, dia e noite, teriam atendimento completo com médicos e com tudo. É só isto que estamos fazendo, que estamos cobrando. E ao voltarmos aqui para a Câmara, são 6 horas e 9, 18 horas e 9 minutos, apenas um cidadão goianiense, neste período da tarde, que é do SAMU, nos procurou. Eu queria apenas avisá-lo que, por favor, entre em contato comigo no meu zap 981253345, para saber qual é a sua reclamação, o motivo pelo qual você esteve aqui no meu gabinete, neste feriadão da Sexta-feira da Paixão. Até porque, cidadão que trabalha no SAMU, eu estou muito preocupado, pois o Dudu Aritana registrou imagens de um pátio aqui em Goiânia, com dezenas de ambulâncias paradas. Não foi isso, Dudu? 25 total. 25 ambulâncias paradas. Não hoje, ontem, não foi? Ontem. Ontem à tarde. Ambulâncias paradas, sem trabalhar para a sociedade goianiense. Portanto, você, cidadão do SAMU, que me procurou agora, 5h30 da tarde, agora são 18 horas e 10 minutos, aqui no gabinete. Eu não estava aqui, porque você pode ver, ao vivo, eu estava lá no UPA Itaipu, registrando algo, não sei se é mais importante do que você tinha para falar comigo, mas era algo grave, a falta de energia no posto de saúde e um paciente correndo risco, podendo morrer, dependendo da bateria, do respirador. E graças a Deus, a notícia foi boa, conforme você pode assistir aqui abaixo, na postagem ao vivo, lá do UPA Itaipu. Bem hoje, sexta-feira da paixão, vamos continuar de plantão, poderemos voltar a qualquer momento em edição extraordinária, nas nossas 22 redes sociais do Cajuru na internet, neste nosso trabalho que não para, nem em feriados, conforme eu prometi e vou cumprir nos meus dois anos de mandato, conforme eu também prometi e registrei em cartório. E você, eleitor, votou no Cajuru e votou sabendo que esta era a minha promessa, este era o meu compromisso e vou honrá-lo com toda a dignidade, não tenham nenhuma dúvida sobre isto. É a minha história, são os meus 40 anos na televisão brasileira e agora na vida pública. Se os políticos me tiraram da televisão e foram eles que me tiraram da televisão, eu agora entendi que o melhor caminho era entrar no campo deles, na vida deles, no gramado deles, políticos, para eu combatê-los e desmascará-los, claro, na sua maioria, porque eu nunca generalizo. Foi esta a minha única saída para sobreviver com dignidade. Não vou responder a jornalista único que tem irmão, funcionário fantasma na Comurg, para jornalista que é assassino, que matou a mulher por embriaguez e de madrugada acabou matando a própria esposa. Não vou, sei que não passam de 3%, de 3% aqueles que querem me contestar, me atacar em defesa de governadores, de políticos corruptos, de bicheiro gangster, esses eu não tenho nenhuma resposta. Faço questão absoluta. Não quero os seus votos, não quero que me sigam na internet. Quero que vocês vão para o raio que os partam. Agradecidíssimo, uma ótima Páscoa, com saúde, com paz, com luz, com Deus. E eu volto, ou então, no domingo, ao vivo, com o Dudu Aritana, estarei pela manhã e à tarde em flashes ao vivo da cidade e dos bairros de Goiânia. Agora, 18 horas e 13 minutos, aqui da Câmara Municipal, onde, evidentemente, ninguém veio trabalhar neste feriadão de sexta-feira da Paixão. Cidadãos passam por aqui, neste momento. Um abraço. Boa Páscoa para o senhor. É seu filho? É o filho. Um abraço para ele. Boa Páscoa. É o Cajuru? É o Cajuru. Claro que pode tirar uma foto, evidente. Você vai bem? Tudo bom, querido? Tudo bem? É o João, seu filho? Deixa eu bora por aqui? Não, eu sou de São Paulo. É de São Paulo. Conhece o Cajuru de São Paulo? Eu sou muito. E o João? E aí, João? Chega perto, João. Aê! E lá em São Paulo, o João Dória está indo bem ou não? Está, está indo bem. Está indo bem? Está, está trabalhando bem. Ele está copiando o Cajuru. Ele falou, parou da tela. Ele falou, da tela, eu vou fazer igual o Cajuru, flashes ao vivo. Está trabalhando. Cinco horas da manhã, hein? Está trabalhando demais. Um abraço. Boa Páscoa. Muito obrigado. Tchau. E a vocês todos. Belíssima Páscoa. Tchau.